Está aberta a enquete. Votação final. Quem vai ganhar o BBB 20? Rafa Kalimann, Manu Gavassi ou Thelma? Vote para ganhar o BBB 20. Qual delas deve ser a campeã desta vigésima edição do Big Brother Brasil 20? Eu quero saber a sua opinião. Então clique no primeiro link da descrição desse vídeo. Ative o sininho se você não for inscrito ou inscrito e clique no botão inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Não se esqueça também de me seguir no Instagram, está à esquerda do seu vídeo. Participe agora da enquete clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo se você quiser. Abraços e tchau. 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 Tchau.